Estava ouvindo o campeonato mundial sub-bente, algumas esportistas importantes como Angela Leiva, a Frias está lesionada, não vai participar do sul-americano, e Coranima, Nair, essas jogadoras estão na seleção maiores, dando continuidade com Clarivê, Munhoz, Mirta Uribe, Mabel Odemar, então temos agora quatro dias de trabalho para poder arreglar a equipe para participar do sul-americano. Quantas chicas da seleção sub-20 que acaba de participar no Mundial se sumam a esta seleção? Seis chicas, um grupo mais de jogadoras menores, que vamos arrancar com quatro jogadoras menores, e as outras são jogadoras que já estavam trabalhando desde enero na seleção maiores, como Mirta, Clarivê, Munhoz, Mabel, esse grupo já está trabalhando, mas esses próximos quatro dias vamos reunir com um grupo juvenil e com um grupo menores para apoiar a seleção. Quais são as expectativas neste sul-americano? Tenendo em conta que a Colômbia esta vez é local, quanto pode crescer seu poderio a partir de sua localidade? Sim, joga em casa, é uma equipe que hoje é um rival importante, penso que tem boas possibilidades de ser um grande campeonato, e a Venezuela é uma equipe muito experiente, e nós outros vamos pelear muito nesse grupo para tentar passar, é claro, logicamente passando o primeiro não cruza com o Brasil, e temos mais possibilidades de uma medalha importante, mas o primeiro passo é lutar pela classificação, que não é fácil, esse ano é o ano mais difícil, penso, da história do Peru, com todos os campeonatos mundiales, com um grupo de desportistas não muito largo, mas estamos terminando bem, é importante pensar em terminar o sul-americano, já temos a programação para novembro e dezembro, para alegar com possibilidades no pré-olímpico de eneiro.